Carlos Antônio Ruffi era marinheiro quando se envolveu em um esquema de comércio ilegal de substâncias que eram embarcadas para diferentes países através dos portos de Santos e do Rio de Janeiro. Em 1998, ele decidiu delatar o esquema contando com a proteção da justiça para resguardar a sua vida. Mas delatar um esquema criminoso internacional com certeza lhe traria sérias consequências. Acompanhe com a gente os desdobramentos das denúncias de Carlos Ruffi. Fala galera, aqui é Joel Paviotti do canal Econografia da História. Hoje a gente vai contar para vocês a história de um cara que delatou um esquema de comércio ilegal de substâncias de exportação e importações, o cara era marinheiro. E esse cara sofrendo consequências terríveis aí mostrou que ao entrar no esquema você não consegue sair tão fácil assim, né? Então mais do que uma história de um X9, de um delator, é uma história de um cara que acabou mostrando que se meter com esse mundo é uma parada que é basicamente sem volta, certo galera? Se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho, ajuda o nosso canal a crescer, chegar em mais pessoas, fazer suas três coisas, vocês já estão dando força para a gente. Edu, roda a vinheta! Carlos Antônio Ruffi, galera, trabalhava como marinheiro no Rio de Janeiro quando se envolveu um esquema internacional de comércio de substâncias ilícitas. O Carlos, ele facilitava o embarque de substâncias ilegais em portos brasileiros. Mas Ruffi decidiu sair do esquema depois que teve a sua vida ameaçada por pessoas que faziam parte do esquema. Então, em agosto de 1998, ele procurou o jornal O Globo para denunciar o esquema do qual fazia parte e tentar conseguir ajuda para proteger a sua própria vida. Carlos Ruffi foi então encaminhado à Procuradoria-Geral de Justiça do Rio de Janeiro e apresentou um depoimento a procuradoras federais e promotores estaduais sobre como que era o esquema do barato. Nesse depoimento, Ruffi apresentou informações sobre o esquema do qual fazia parte e, segundo ele, facilitavam o embarque de substâncias ilegais em navios para o exterior. Além disso, galera, ele denunciou 13 policiais que extorquiam os foras da lei que estavam dentro do esquema para, enfim, tirar uma grana e não prender os caras. Segundo o Ruffi, faziam parte do esquema de extorsão 3 policiais federais, entre eles um delegado, 2 policiais civis de São Paulo e 8 policiais civis do Rio de Janeiro. Deixa eu falar uma coisa sobre a Polícia Federal dessa época. Nesse período, a Polícia Federal ainda não era a Polícia Federal de hoje, bem constituída, bem consolidada, com salários muito bons, o topo da cadeia, enfim, o topo que todo mundo quer chegar na carreira de serviço público policial. A Polícia Federal era bastante sucateada, os salários eram baixos, depois, 2003, 2004, começa uma reformulação e aí a Polícia Federal vira essa instituição, uma das instituições que mais a população confia, segundo pesquisas, beleza? Mas tinha esses policiais aí que estavam envolvidos nisso. Carlos Ruffi fez as denúncias contando com a proteção das autoridades, já que a sua vida corria perigo, porque delata essas pessoas, né, irmão? Segundo o seu depoimento, os policiais denunciados apreendiam o pó nos navios atacados nos portos de Rio e Santos e repassavam as substâncias pro Fernando Iberamar, que na época era um cara que era bastante destacado nesse mundo aí do comércio ilegal de substâncias. Segundo a Justiça e segundo o próprio Ruffi, e depois o Ministério Público. Então os caras faziam interceptação telefônica, viam onde é que o bagulho ia ser exportado e importado, os caras faziam pressão e depois cobravam pra liberar. A partir do depoimento do Ruffi, foi montada uma operação chamada Operação Cavalo de Troia, pra prender os policiais corruptos no Porto de Santos, mas a operação fracassou, os caras ficaram sabendo de alguma maneira. Sete policiais e um comerciante chegaram a ser presos depois dos depoimentos do Carlos Ruffi, mas eles foram soltos logo seguido. A ação policial montada pra prender os policiais corruptos acabou não obtendo sucesso. Do mesmo modo, galera, a intenção de Carlos Ruffi de proteger a sua vida com a delação também acabou não se concretizando, quem diria, né? No dia 31 de agosto de 1998, o marinheiro usava um telefone público em uma esquina do bairro Bom Sucesso. Pra quem é mais novo aí, o telefone público era o orelhão, né? Era um telefone que a gente usava uma ficha pra ligar. O Ruffi tava usando esse telefone, Bom Sucesso, no bairro, quando o homem desceu de um monza em sua direção. O homem se aproximou, né? Sacou do cano e deu quatro disparos a queima-roupa do Carlos Ruffi. Ruffi caiu sem vida ali mesmo, próximo ao orelhão. Tem até foto do orelhão no lugar onde ele faleceu. O autor dos disparos levou uma pasta com documentos em dinheiro que o marinheiro carregava e uma agenda na qual tinha anotado telefones e dados relacionados ao esquema de comércio internacional de substâncias ilícitas em Santos e no Rio de Janeiro. Galera, mesmo tendo perdido a vida em uma avenida muito movimentada, inicialmente Carlos Ruffi foi dado como desaparecido pelas autoridades de forma bastante estranha. Apenas duas semanas depois, a polícia confirmou que ele havia sido executado mesmo, de verdade. Mas, galera, o caso foi estranhamente registrado no 21º DP de Bom Sucesso como roubo qualificado seguido de atentado consumado contra a vida de Ruffi. Em setembro de 1998, o jornal O Globo publicou uma longa reportagem na qual falava sobre as denúncias de Ruffi e sobre o fato de que ele não contou com a proteção que ele esperava e que deveria ter da justiça do Rio de Janeiro. Que ele deveria ter entrado num sistema de proteção ao testemunho daqueles reforçados. A reportagem chegou a ganhar o prêmio ESSO, que era um grande prêmio do jornalismo brasileiro. Durante vários dias, o jornal publicou informações sobre o caso e sobre o esquema denunciado por Ruffi. A morte de Ruffi, o falecimento de Ruffi, abriu um longo debate sobre a implantação de um programa efetivo de proteção às testemunhas no Rio de Janeiro. Na visão de membros da justiça, Ruffi foi deixado à própria sorte, mesmo depois de ter pedido proteção e procurado as autoridades para avisar sobre o que estava acontecendo. A partir do depoimento de Carlos Ruffi, a polícia conseguiu prender pessoas envolvidas no esquema internacional de comércio ilegal de substâncias. A justiça, então, galera, determinou a quebra dos sigilos telefônicos e bancários dos policiais denunciados por Ruffi. Um policial bastante conhecido no Rio de Janeiro chegou a ser apontado como responsável pela execução do Carlos Ruffi. Em 2006, ele foi condenado a 27 anos de prisão e mais alguns meses por um júri popular. Cerca de um ano depois da condenação, o júri que condenou o policial foi anulado e foi dado a habeas corpus ao suposto executor do Carlos Ruffi. Em 2022, 2022, tá agora, ano passado, a gente tá gravando isso em 2023. Em 2022, três policiais que foram investigados e até condenados em primeira instância pelo crime foram absolvidos pelas instâncias superiores de justiça. Quer dizer, não houve justiça, né? De acordo com a defesa de um dos propostos envolvidos, falhas processuais de investigação e outros vícios no processo ajudaram a anular as sentenças e aí ninguém foi responsabilizado por isso. O júri de 2022 considerou as provas apresentadas frágeis e apontou contradições nos depoimentos, pois após tantos anos, o crime, enfim, começa a sumir até da cabeça das testemunhas, né, galera? Quanto mais anos passam, mais difícil fica uma condenação. Com o júri de 2022, o crime que seifou a vida de Ruf acabou não tendo desfecho e o negócio segue sem solução, sem ter encontrado o autor. Pô, 2022 não vai ter 24 anos, cara. Olha que loucura, né? O Brasil é muito doido. Realmente foi um mau negócio pro Ruf ter delatado esses caras. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, são três coisas que vocês fazem que ajudam muito o nosso trabalho. Se possível, vire membro do nosso canal, ajude a gente a produzir. A gente tem o apoio-se no nosso canal que a partir de dois reais por mês, vocês têm acesso a conteúdos exclusivos. A gente tá fazendo cada vez mais pros nossos membros. E além desse acesso a conteúdo exclusivo, vocês ajudam a gente a manter o canal de forma mais direta, tá? Já direcionando ajuda monetária direto pra nós. E com o Pix também, que tá na tela aí, os dois QR Codes, certo? Um forte abraço a todos. Eu sou o João Paviotti, fui, valeu. Até uma próxima.